Quando eu desço, eu vou ter que te falar se ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô tentando de pensar, te arretar se agora desça Tenho medo de não conseguir dar calma Inventa qualquer desculpa, mas com essa maluca você não vai ter paz Alemão, mas eu já tô envolvido, tenho até apelido, tô mentindo demais Tô mentindo o que? Todo mundo falando da tua vida E se na vida não E se você me respeita, a gente vai te ver, amiga Aqui no palco mesmo São só palavras de amigo, não quero contigo, minha amor é seu Então, tá do outro meu perigo, pois naquele dia ela não diz você Então tá, não queria, mas eu tenho que te falar Todo mundo já cansou de lutar, com aquela de você Que se salvar, me parar Então tá, vai ser o que? Mas eu vou te entender Pois eu nunca duvidei de você Deixa quieto, eu vou me esquecer E não tá, não queria, mas eu tenho que...